Olá, boa tarde, meus amigos. Eu me encontro aqui, em Esparantina, aqui, né? Esparantina Piauí, aqui nos... Esparantina Piauí. Como vocês sabem que eu moro em Teresina, mas hoje eu vim fazer a visita aqui a uma grande personalidade, que é o seu Chico Museu, que ele entende muito de canal. Só nós é muito, viu? E aí eu tinha algumas coisas no meu canal que eu não tava entendendo bem, né? Então eu vim aqui, eu hoje pedi uma ajuda, é uma orientação a ele. Com as dicas. Com as dicas. E não se forçar cagadeiro, porque eu sempre aqui e por lá eu engargo, eu engulo a letra, mas é assim mesmo. Aí eu tô aqui com ele, ele já me orientou, e logo, logo, aí eu tô em volta em Teresina pra ligar com vocês. E aqui nós ainda vamos dar continuidade lá fora, no jardim dele. Nós estamos no estúdio dele aqui, ele já olhou tudo aqui, tá tudo certinho. E é o quê? As placas, as placas depois você vai ganhar uma dessa daqui, que é a placas que servem. A placas dessa com vocês, porque se não fosse vocês, eu não estaria atrás disso aqui. E depois, com o tempo, quem sabe é de um milhão de seguidores. Ah, e vocês é que vão me ajudar, que vão me ajudando. É vocês aqui, ó, que gostaram de chegar aí a ser um milhão. Pois é, vocês que vão me ajudar, ajudar nós, porque eu só faço o meu canal e eu só faço o vídeo por causa de vocês. Porque se não fosse vocês... Vídeos maravilhosos, parabéns. É, pois é. Pois é, a gente vai dar continuidade lá no jardim. E até daqui a pouco. Pronto. E acompanha o vídeo, que vai ser bom demais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.